Olha só pessoal, estou aqui no abrigo, para vocês terem uma ideia, a maioria deles aqui, a maioria não, todos no caso, todos aqui perderam suas casas e estão aqui a precisar de vocês. O que vocês puderem fazer por esse pessoal, eu disse a vocês, vocês conhecem o endereço aí na Coab3 onde eu moro, vocês conhecem também ali em Palmeira, minha família, vocês sabem que a gente, graças a Deus, Deus deu para a gente, mas o que a gente puder fazer para com o próximo, faça. Estou pedindo aí a vocês, se vocês puderem, dinheiro a gente não quer não, agora se vocês puderem deixar um quilozinho de alimento aí na Lagoa do Ouro ou em Palmeira, a gente agradece, aqui é quebra angulo. Ô senhora, fala um pouco da situação aí do pessoal, qual é o nome da senhora? Meu nome é Joane, sou diretora aqui da escola, que está servindo de abrigo para as pessoas que foram atingidas pelos enchentes, que as casas foram danificadas e esses pessoal estão aqui desde a última sexta-feira. Nós temos 23 pessoas abrigadas aqui na escola, sobrevivendo atualmente das doações que têm chegado ao município, algumas pessoas têm trazido em loco, outras estão entregando lá na igreja matriz e o pessoal da assistência social e o município faz a distribuição para os abrigos e também as ruas que foram mais afetadas. Algumas pessoas já voltaram para as suas residências, mesmo na parte ribeirinha e estão precisando de, principalmente material de limpeza, alimentos, água potável e muitos perderam um botijão de gás, não tem como cozinhar e estão recebendo alimentos prontos que o município tem providenciado e entregue nas portas às pessoas que não têm como cozinhar. E a gente conta e agradece pela contribuição e ajuda dos municípios aqui ao nosso entorno, Palmeiras dos Índios tem ajudado muito ao município de Quebrangulo. Muitas pessoas têm chegado aqui e entregado doações, principalmente alimentos, temos recebido fraldas. Hoje nós recebemos também peças íntimas e as pessoas muito saíram de casa somente com seus documentos pessoais, não deu tempo de retirar suas coisas e estão aqui sobrevivendo de donativos. Tá certo, senhora, eu agradeço a senhora e vamos ver o que pode chegar mais para a gente aí, com fé em Deus, né? É verdade. Porque a luta é pesada, né? É grande. Eu agradeço a senhora, fico com Deus. Você também. E sinta a gente aí, não só de Palmeiras, como toda essa cidade está toda atingida. A gente chorou com vocês, mas vamos vencer com fé em Deus. Vamos sim, com fé em Deus. Obrigado.